Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes em parceria com o Instituto MDA mostra que o ex-presidente Lula derrotaria o atual presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno na eleição de 2022 à presidência da República. O ex-presidente aparece com 52,7% contra 31,4% do atual presidente Jair Bolsonaro. Antes, na pesquisa realizada em julho também pela CNT em parceria com o Instituto MDA, Lula aparecia com 52,6%, agora são 52,7%. E Bolsonaro tinha 33,3%, agora tem 31,4%, ou seja, aumentou a vantagem do ex-presidente Lula. Em outro cenário, na disputa entre Ciro Gomes e Bolsonaro, eventual disputa de segundo turno, Ciro Gomes venceria 38,6% das intenções de voto contra 33,4% de Jair Bolsonaro. Antes, Ciro Gomes aparecia com 43,2% das intenções de voto contra 33,7% de Bolsonaro, ou seja, diminuiu a vantagem de Ciro Gomes sobre o atual presidente. Já no caso de um segundo turno entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, vitória de Sérgio Moro, empate técnico, melhor dizendo, Moro tem 33,8%, aparece numericamente à frente, mas como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, aí o empate técnico, Moro tem 33,8%, Jair Bolsonaro tem 30,4%. Não houve um levantamento anterior, já que em julho o ex-ministro ainda não tinha se lançado pré-candidato à presidência da República. Também foram testados cenários entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Nesse caso, Jair Bolsonaro venceria com 34,8% das intenções de voto, segundo essa pesquisa, enquanto o governador João Dória aparece com 25,2% das intenções de voto. Em relação à pesquisa anterior, realizada em julho, ampliou a vantagem do presidente Jair Bolsonaro sobre o governador João Dória. Antes, Bolsonaro somava 36,3% das intenções, enquanto João Dória tinha 33,5%. Também foram testados cenários com o ex-presidente Lula e o ex-ministro Sérgio Moro. Lula venceria 50,7% a 27,4% de Moro. No levantamento anterior, não havia essa simulação, já que também Moro ainda não tinha se lançado candidato. Lula aparece também num cenário contra João Dória, vencendo por 53,6% a 14,7%. E aumentou a vantagem do ex-presidente sobre o governador de São Paulo. No levantamento de julho, foram 51,9% os que disseram que votariam no ex-presidente Lula contra 18,1% que disseram votar no governador de São Paulo. Essa pesquisa, então, realizada pela Confederação Nacional dos Transportes, em parceria com o Instituto MDA, foi realizada dos dias 9 a 11 de dezembro de 2021, divulgada nesta quinta-feira, 16 de dezembro. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais e a margem de erro desse levantamento é de 2 pontos porcentuais.